Hoje eu vim ensinar a fazer uma receita de bolo de chocolate, é muito fácil de fazer e fica maravilhoso, espero que vocês gostem muito. Eu usei 3 ovos, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de óleo e um canecão. Eu fervi a água, eu coloquei 1 xícara de água, 1 colherzinha de manteiga ou margarina, você escolhe da sua preferência. E joguei no líquido, então eu coloquei 1 xícara de chocolate em pó, meu 70% cacau, ou você pode colocar nescau, achocolatado, o que você quiser, ou se você tiver, eu coloquei 1 xícara e meia de farinha de trigo. Aí eu fui mexendo, você pode ir colocando aos poucos a farinha de trigo. E eu acrescentei 1 colher de fermento pra bolo, ou você pode colocar a tampinha do fermento. Mexi delicadamente. Eu untei a minha forma com manteiga e depois eu coloquei o nescau, só farinha de trigo. Forno pré-aquecido em 180 graus, ele assou bem rápido, mais ou menos uns 20 a 30 minutos nesse forninho. O bolo ficou pronto, agora eu vou fazer a minha cobertura. 2 xícaras de leite, aí eu coloquei 4 colheres de nescau e coloquei um pouquinho mais de chocolate 70% cacau, porque eu achei que tava muito clarinho. Aí eu coloquei 1 xícara de manteiga e um pouquinho de açúcar, mexi, mexi, mexi e ficou nessa consistência aí. Essa receita, ela não vai leite condensado, que é muito fácil, muito simples. Ficou maravilhoso, todo mundo amou.